Realmente tem sido muito fácil para mim lidar com o Turco, além de um grande profissional competente que tem uma visão muito apurada sobre parte tática de futebol, sobre as coisas que acontecem dentro de campo, é um cara muito acessível, muito fácil de lidar. Isso facilita muito a comunicação, facilita muito o entendimento, facilita muito o dia a dia, é um ambiente bom, um ambiente leve, logo que ele chegou a gente brincou bastante, já conversou muito inclusive sobre aquela noite do Tijuana, do pênalti, e é sempre bom ter essas lembranças, eu falo para ele que minha carreira se resume antes e após o Tijuana, então sem nenhum tom de ironia, mas tenho muito a agradecer também por ele, ele faz parte dessa minha história, ele é personagem também, até porque o Tijuana era uma equipe muito bem treinada. E agora espero ao lado dele repetir esse caminho de conquistas que eu tenho aqui desde 2012, que as conquistas se iniciaram em 2013, e estando desse lado, assim como foi a parceria com o Cuca no passado, poder repetir também com ele, porque temos um grande elenco, temos um grande ambiente, e também um grande treinador, o Tony foi escolhido a dedo para poder se encaixar no perfil dentro daquilo que o clube procurava, então o nosso papel hoje é dar essa tranquilidade, dar esse suporte para ele, para que ele possa colocar da melhor forma possível suas ideias de trabalho.